Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amigurumis da Nath. Hoje nós vamos aprender a fazer essa gracinha aqui, que ficou com 28 cm em pé e 18 cm sentada. Ela tem essa articulação aqui pra sentar, tem cotovelo, tem joelhinho, é muito fofa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ela é bem fácil, porque ela é toda sem costura e é feita toda com o fio Amigurumi. Exceto aqui o cinto, que eu usei o fio Encanto, mas você pode tá substituindo pela linha que você quiser. No primeiro vídeo aqui, nós vamos fazer a confecção do corpinho dela, que é um corpinho padrão, que dá pra você adaptar aí pra colocar qualquer roupa, fazer qualquer acessório, vai ser bem legal. E eu dividi em duas partes, então, eu tenho o vídeo parte 1 e parte 2 do corpinho padrão. E depois eu fiz um vídeo específico aqui só pra fazer os acabamentos dela, que é a sainha, o sapatinho, o cinto, o cabelo. Então, antes de começar, já deixa a curtida pra não esquecer, pra me ajudar no crescimento do canal. E se você ainda não é um inscrito, faça sua inscrição, pra não perder nenhum vídeo que eu trago de Amigurumi aqui pra vocês. Bora lá, então, fazer a nossa bonequinha. Então, a gente vai começar fazendo aqui a perninha e o bracinho. Vamos começar, então, pelos bracinhos. Eu vou fazer aqui um anel mágico, vou colocar dentro desse anel mágico seis pontos baixos. Seis pontos baixos. Segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos e vamos ficar com doze pontos, tá? Anel mágico seis pontos baixos. E na segunda carreira, seis aumentos igual a doze pontos. Feito aqui os doze pontos, próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E vamos ficar com dezoito pontos. Um ponto baixo e um aumento igual a dezoito pontos. Feito os dezoito pontos, agora, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, agora, nós vamos repetir aqui dezoito pontos. Feita aqui a carreira de ponto sobre ponto, agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e vamos ficar com doze pontos. Um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes igual a doze pontos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer uma sequência de dois pontos baixos e uma diminuição por três vezes e vamos ficar com um total de nove pontos. Doze pontos baixos e uma diminuição por três vezes igual a nove pontos. Feito aqui os nove pontos, nós vamos fazer mais uma carreira com nove pontos. Então, vai ser aqui mais uma carreira com nove pontos, né, de ponto sobre ponto. Vamos lá, nove pontos novamente. Feita a carreira de nove pontos, então, agora, nós vamos aumentar três vezes. Então, vamos fazer aqui dois pontos baixos e um aumento por três vezes. Dois pontos baixos e um aumento por três vezes. E vamos voltar a ter doze pontos nessa carreira. Dois pontos baixos e um aumento por três vezes igual a doze pontos. Feito aqui a carreira de doze pontos, você vai fazer um total de sete carreiras com doze pontos em todas elas, tá? Então, faça aí. Sete carreiras de ponto sobre ponto e depois volta aqui comigo. Feito aí sete carreiras de ponto sobre ponto, agora, nós vamos fazer aqui uma sequência de quatro aumentos, tá? Quatro aumentos. Então, nesse primeiro pontinho aqui, eu já faço o meu primeiro aumento e sigo com quatro aumentos. Então, fiz um, dois, três, quatro aumentos, certo? Agora, eu vou fazer uma sequência de quatro diminuições. Então, vamos lá. Uma diminuição. Duas diminuições. Três diminuições. E quatro diminuições, certo? Ficamos aqui nessa carreira com doze pontos ainda. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos continuar aqui com doze pontos. Faça aí uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer o contrário. Aqui na parte onde nós fizemos aumento, nós vamos fazer diminuição. E aonde nós fizemos diminuições, nós vamos fazer aumentos, tá? Então, agora, eu vou fazer aqui quatro diminuições. Vamos lá. Já começa aqui com uma diminuição, tá? Uma diminuição. Duas diminuições. Três diminuições. Quatro diminuições. E agora, eu já começo com os aumentos. Quatro aumentos também. Um aumento. Dois aumentos. Três aumentos. E quatro aumentos. Continuamos aqui nessa carreira com doze pontos, certo? Agora, vocês vão fazer aqui cinco carreiras de ponto sobre ponto. Cinco carreiras, cada uma com doze pontos também. Bora lá. Agora, eu vou pegar aqui o fio branco. Mas, vocês podem começar em qualquer lugar. Eu vou começar aqui do ladinho. E vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Ó, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando aqui, ó, as duas alcinhas juntas da última carreira. Coloco minha agulha ali dentro do buraquinho, puxo a laçada e faço ponto baixíssimo. Coloco minha agulha dentro do buraquinho, ó, pego as duas alças, puxo a laçada e faço ponto baixíssimo. Cuida pra não apertar muito, pra esse braço não formar aqui uma cinturinha aqui, tá? Eu não quero isso. Então, vai fazendo esse ponto bem soltinho. Ó, deixa ele bem solto. E vai fazendo aí ponto baixíssimo por todo o contorno. Continua aí com doze pontos. A próxima carreira, você vai fazer pontos baixos, normal. Só que você vai usar apenas as alças de trás, tá? Então, eu já tô chegando aqui, ó. Aqui, eu já vou pegar, ó, a alça de trás do meu ponto baixíssimo, ó. E vou fazer, nessa carreira aqui, a gente vai fazer três pontos baixos e um aumento por três vezes. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, ó. Vou colocar meu marcador nele. Tá? E a partir daqui, eu vou fazer três pontos baixos e um aumento por três vezes. E vou ficar com quinze pontos, tá? Usando só as argolinhas de trás do meu ponto baixíssimo, ó. Três pontos baixos. Um aumento. Três pontos baixos, um aumento. E três pontos baixos e um aumento. E fica com quinze pontos, tá? Agora, você vai fazer mais duas carreiras de ponto sobre ponto. Pegando o ponto normal, dessa vez, tá? Duas carreiras com quinze pontos em cada uma delas. Agora, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fechar aqui. Então, vocês, pra fechar, vocês têm que deixar o bracinho nessa posição aqui, ó. Isso aqui é a parte do cotovelo, então, ele tem que ficar pra fora. Esse aqui também tem que ficar pra fora. Então, vocês têm que apertar aqui, ó. Vou até soltar um pontinho. Vocês vão apertar assim, ó. Vai ficar tudo retinho, tá vendo? Retinho. E aí, vocês vão fechar. Aqui, vocês vão fechar aqui com sete pontinhos. Já vai dar pra fechar. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui, o meu deu seis. Vou fazer mais um aqui. Sete. Sete pontinhos, tá? E aí, os bracinhos vão ficar assim, ó. Fechadinhos. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Tá? E aí, aqui, eu gosto de pegar assim, ó. Eu deixo a parte do braço aqui virada pra mim. Coloco minha agulha aqui, ó. Aqui na parte de baixo. Aqui, quando você for fazer, o ponto vai ficar do avesso. Mas tem que ser assim. Se você fazer do lado direito, ele vai, ele dobra pra cima. E eu quero que ele dobe pra baixo. Então, eu tenho que fazer exatamente assim, tá? E aí, aqui, vocês vão fazer um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo e um aumento, tá? Nessas argolinhas aqui. Um ponto baixo e um aumento por toda a carreirinha. Vamos lá. Um ponto baixo. E um aumento, usando essas argolinhas aqui. Ó. Chegando aqui, vocês fecham com um ponto baixíssimo. Tá? Fecha com um ponto baixíssimo. Pode cortar aqui o fio. Aí, esses fiozinhos aqui, ó. Vocês passam aqui por dentro e vai amarrando um no outro. É, pra eles, pra eles ficarem, um segurar o outro e não sair mais, né? Então, ó. Eu amarro esses dois aqui. E eu ainda puxo esse aqui também pra amarrar junto com aqueles ali. Não saem mais daqui do lugar. Não saem as pontinhas mais. Aí, pode cortar o excesso e empurrar esses nozinhos lá dentro. Tá? Então, aqui, os bracinhos já estão prontos. Agora, a gente vai fazer as perninhas. Ó, pra iniciar o pezinho, você vai fazer aí seis correntinhas, tá? Você vai deixar essa primeira, essa segunda, e aqui na terceira, você vai fazer seu primeiro ponto baixo, tá? Primeiro ponto baixo. Aí, segue colocando três pontos baixos, um ponto baixo em cada alcinha. Vai sobrar uma correntinha aqui. Nessa correntinha, você vai fazer três pontos baixos juntos. Três pontinhos na mesma correntinha, tá? Aí, o nosso trabalho já tá virando aqui. Agora, nós vamos voltar nessas alcinhas aqui, que sobraram do outro lado. Vamos colocar três pontos baixos. Um ponto baixo em cada alcinha. E nessa última aqui, nós vamos colocar também três pontos baixos juntos, tá? Três pontos baixos na mesma alça. Pronto. Aqui, eu fiquei com doze pontos. Agora, o meu primeiro ponto vai ser esse aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Vou colocar meu marcador. Aqui, a segunda carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer novamente três pontos baixos. Dois. Três pontos baixos. Agora, nós vamos fazer três aumentos seguidos. Então, um aumento, vai pro próximo buraquinho, dois aumentos, vai pro próximo, três aumentos, tá? Três aumentos seguidos. Segue com três pontos baixos novamente. E agora, faz mais uma vez, três aumentos seguidos. Um aumento. Próximo ponto, segundo aumento. Próximo ponto, terceiro aumento. Ficamos aqui nessa carreira com dezoito pontos, certo? Vou iniciar aqui a minha terceira carreira. Vou continuar com três pontinhos aqui. Então, vou seguir aqui com três pontinhos. Três pontos baixos. Agora, vou fazer um ponto baixo e um aumento por três vezes, tá? Então, eu fiz um ponto baixo e um aumento uma vez. Um ponto baixo e um aumento duas vezes. Um ponto baixo e um aumento três vezes. Vou percorrer aqui três pontinhos novamente. E vou repetir a sequência de um ponto baixo e um aumento por três vezes. Então, fiz o primeiro. Um ponto baixo e um aumento pela segunda vez. E um ponto baixo e um aumento pela terceira vez. Fiquei aqui na carreira com vinte e quatro pontinhos. Agora, eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Duas carreiras com vinte e quatro pontinhos em cada uma delas. Ó, fiz aqui, né? As duas carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou percorrer aqui três pontinhos. Então, já tô com o meu primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto, tá? Agora, nós vamos fazer uma sequência de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. Por três vezes, tá? Então, vamos lá. Uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. Três vezes. E agora, nós vamos percorrer aqui doze pontinhos até chegar no marcador, tá? Vamos lá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Certinho. Agora, aqui nós ficamos com vinte e um pontinhos. Vinte e um pontinhos. Agora, nós vamos fazer aqui uma sequência de dois pontos baixos e uma diminuição por três vezes, tá? Dois pontos baixos e uma diminuição por três vezes. Então, vamos lá. Dois pontos baixos. Uma diminuição pela primeira vez, um ponto baixo, dois pontos baixos e uma diminuição pela terceira vez, certo? Agora, nós vamos percorrer até no marcador nove pontinhos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Fiquei aqui nessa carreira com dezoito pontos. Próxima carreira, um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes, tá? Um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes, igual a doze pontos. Vamos lá. Pronto, fiquei com doze pontos. Próxima carreira, ponto sobre ponto. Então, repete aí mais doze pontinhos. Próxima carreira, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento por três vezes, tá? Três pontos baixos e um aumento por três vezes, igual a quinze pontinhos. Então, já fiz a minha primeira sequência. Um, dois, três e um aumento pela segunda vez. Um, dois, três e um aumento pela terceira vez. Fiquei com quinze pontinhos. Agora, nós vamos fazer sete carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, faça aí. Sete carreiras com quinze pontinhos em cada uma delas. Ó, gente, eu fiz as sete carreiras e aí o meu marcador, ele parou bem aqui, ó. Tá vendo? Ele parou meio que aqui atrás. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu pezinho, essa parte aqui do pezinho, né, a parte pontudinha, vou deixar ele assim, de ladinho, tá? Aí, eu vou apertar aqui, assim, ó. Achatar assim, ó. Tá vendo? Ó, pontinho do pé pra cá, você achata assim. E você vai caminhar até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, tá? Você pode até colocar um marcador aqui pra te ajudar. E aí, você percorre até chegar ali. Se o seu marcador já parou ali, ótimo. Senão, você faz até chegar ali, tá? Ó, vou fazer mais um pontinho ainda. Ó, pronto. Certinho aqui, no cantinho. Agora, a gente já vai iniciar com o aumento. Então, o meu primeiro ponto aqui, já vai ser com o aumento, ó. Já fiz um aumento. Vou colocar meu marcador aqui no primeiro pontinho. E agora, eu vou fazer aqui uma sequência de sete aumentos. Então, já fiz o primeiro. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. Sexto. E sétimo aumento, tá? Sete aumentos a gente fez. Ficou só aqui na parte da frente, tá vendo? Agora, a gente vai fazer uma sequência de diminuição. Vão ser quatro diminuições. Então, vamos lá. Uma diminuição. Duas diminuições. Três diminuições. E quatro diminuições. Fiquei aqui nessa carreira com dezoito pontos. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vamos lá. Dezoito pontos novamente. Ó, gente. Fiz aqui os dezoito pontos. Agora, a gente já tem que iniciar com uma diminuição. Então, agora aqui, nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos diminuir aqui na frente e aumentar aqui atrás. Igual nós fizemos lá no bracinho, tá? Então, vamos fazer aqui uma sequência de sete diminuições. Então, eu já vou iniciar aqui com uma diminuição. Ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete diminuições, certo? Agora, nós vamos fazer quatro aumentos. Então, vamos lá. Quatro aumentos. Um. Dois. Três. E quatro aumentos. Voltamos a ter nessa carreira aqui, quinze pontinhos, certo? Aí, a próxima carreira, você vai fazer de quinze pontos novamente, tá? Então, faça aí, carreira de ponto sobre ponto. Daí, depois, a gente volta aqui. Na próxima carreira, nós vamos aumentar três pontinhos. Então, vamos fazer aqui uma sequência de quatro pontos baixos e um aumento por três vezes, tá? Quatro pontos baixos e um aumento por três vezes. Então, eu já fiz o primeiro. Três, quatro. Um aumento pela segunda vez. E um, dois, três, quatro. E um aumento pela terceira vez. Pronto. Fechei aqui com dezoito pontinhos. Agora, a gente vai fazer quatro carreiras de ponto sobre ponto. Quatro carreiras com dezoito pontinhos em cada uma delas. Vamos lá. Então, fiz aqui as quatro carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos diminuir novamente. Nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição por três vezes. E vamos ficar com quinze pontos, tá? Quatro pontos baixos e uma diminuição por três vezes. Igual a quinze pontos. Feito aqui esses quinze pontos, nós vamos fazer mais uma carreira com quinze pontos. Falei pra vocês fazerem uma carreira só. Vocês façam duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Duas carreirinhas com quinze pontos. E aí, vocês podem arrematar aqui o fio, ó, nas duas perninhas. Tá bom? E aí, agora, a gente já vai dar sequência aqui pra subir o corpinho. Aí, vocês vão pegar a cor que vocês quiserem. Eu vou continuar aqui com o branquinho, porque eu vou fazer ela toda com o branco. Se você quiser fazer a roupinha separado do corpinho, é só você continuar aqui com o fio da cor de pele, tá? Não precisa mudar de cor, não. Aí, depois, você faz aí a roupinha do jeito que você quiser colocar na bonequinha, tá? Eu já vou começar aqui com a parte da mesma cor aqui que vai ser a camisetinha dela. Pra seguir aqui como se fosse um bórezinho, um macacãozinho, alguma coisa assim. Então, eu vou pegar aqui o branco. E aí, você vai deixar aqui a perninha, ó. As duas perninhas eu fiz de uma forma, pra não precisar ter direita e esquerda, não. Vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Aí, eu vou achatar assim. Vou deixar a perninha aqui pra frente e vou achatar assim. Vou começar bem aqui no primeiro pontinho, ó. Ó, peguei ele ali, vou fazer um nozinho e já vou fazer o meu primeiro ponto aqui. Já fiz o meu primeiro ponto. Agora, a gente vai fechando essa perninha, tá? Vamos contando aí. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Faz uma correntinha. Pega a próxima perninha aqui. Achata aqui do mesmo jeito. Coloca aqui no primeiro ponto, ó. E faz um ponto baixo também. E segue contando aí. Mais sete pontinhos, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, tá? Sete. Uma correntinha. Sete. Beleza. Agora, a gente vai virar aqui assim o trabalho. Vamos começar a pegar aqui nessas alcinhas aqui de dentro, ó. Eu gosto de fazer uma correntinha pra começar aqui. Aí, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto. Usando só a alcinha de trás. Só essa alcinha aqui que tá... Que eu tô vendo. Aquela que tá lá atrás, eu deixo ela pra trabalhar na volta, tá? Então, vamos lá. Vamos colocando um pontinho em cada argolinha dessa. E vamos contando aí. Ó, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Essa correntinha que nós fizemos aqui, a gente conta ela também. Então, pega numa alcinha dela só, ó. E faz um pontinho, tá? Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Então, aqui na parte de trás, nós ficamos com quinze pontinhos. Agora, a gente vai virar aqui e vai trabalhar nessas alcinhas aqui da frente. E vamos fazer também quinze pontinhos, tá? A gente tem que ficar nessa carreira com um total de trinta pontinhos. Então, vamos fazendo e contando, tá? Aqui, temos que ficar também com quinze pontinhos. Ó, quando chegar aqui nessa correntinha que nós fizemos aqui no meio, vocês pegam ela também. Igual a gente pegou na parte de trás, tá? Pega a alcinha dela e faz o pontinho. Ó, gente. Aqui, nós ficamos com trinta pontos, né? Ficou assim. Agora, as perninhas eu tinha feito e anotado a receitinha aqui no papel pra passar pra vocês. Daqui pra frente, eu vou fazer junto com vocês aqui no vídeo. Então, eu vou primeiro fazer aqui as carreiras de ponto sobre ponto pra ver quantas carreiras eu preciso. E depois, eu volto aqui com vocês, tá? E depois, eu vou fazer aqui no vídeo.